Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factory 4 Hoje a gente vai mexer com algumas máquinas bem interessantes que clonam itens galera, exatamente Bem legal, vai ser bem legal o vídeo de hoje, certo? Então bora jogar? Ah galera, coloquei aqui a minha lupa, certo? Minha Juliette aqui, vamos lá Nem sei se é isso, nem sei Na minha época óculos bom era Ray-Ban, hoje eu nem sei qual óculos que é bom Então enfim, vamos lá galera, eu não sei se eu deixei no vídeo essas cabeças aqui Eu pendurei todas as cabeças que a gente tinha Ficou meio estranho isso, eu vou arrancar, não gostei muito não, ficou meio macabro né mano E peguei o ovo do dragão ó, eu esqueci de mostrar também Esse ovo do dragão aqui, eu não sei porque eu peguei ele cara, não era pra pegar não, era pra deixar ele lá mesmo Não tinha necessidade de pegar ele, já peguei, agora já era né mano Agora já foi, deixa eu colocar esse cara aqui Deixa eu colocar minha cabeça aqui pra me voar Tome É, ficou meio estranho essas cabeças aí, eu não sei se eu vou deixar não Até a minha cabeça tá esquisita ali ó Ai caramba Ah beleza galera Nossa, a gente vai ter que tirar esses bold aqui velho Ai que saquinho A gente vai precisar de ligar seis máquinas É, não vai ter jeito não galera Vamos tirar, melhor coisa que a gente faz As máquinas aqui não quebra né Eita, pegou o bagulho que quebrou, foi tudo irmão Caraca maluco, calma aí mano Não vai quebrar tudo assim também não Ó, 30 End Crystal Caraca mano Deixa eu ver, a gente vai colocar a partir daqui Não, como é que eu, ah, esse aqui tá no, ah, esse aqui tava no mais boladão Por causa que eu tava enfrentando o dragão, não era? Vamos lá galera, a gente vai mexer com o Madder O Deep, o... Aquele mod, aquele mod ali ó Aquele mod cinza ali ó Aqui tá meio bugado aqui Aqui tá, tá meio esquisito aqui ó Não sei que que, ah lá Que bug que tem aqui ó Que tá meio lagado aqui Eu não sei o que aconteceu Aqui que tá lagado ó Alguma coisa tá errada aqui Eu acho que é esse bolo aí Eu vou tirar esse bolo daqui cara As coisas de baixo tão influenciando em cima velho Não sei porquê cara Tirei, não tem bolo nenhum Mas depois a gente faz Vamos ver se agora sai o lag Ah, ainda tá lagado ainda Mas tá menos agora Bom galera, vamos lá então A gente vai mexer com o mod Madder Overdrive Esse é o nome do mod Certo? A gente vai fazer algumas coisas aqui nele Pra fazer craft pra caramba tá Ó, a gente vai... Primeira coisa que a gente vai fazer Esses dois caras aqui ó Esse cara aqui e esse cara aqui Esse cara aqui Ele é o livro do mod, tá ligado? Ele mostra tudo que a gente precisa Madder... Que a gente vai mexer com isso aqui hoje ó Madder Recursos, máquinas, certo? Power Esse aqui é o que a gente vai mexer No próximo vídeo A gente vai fazer esse reator aqui Certo? E ele precisa de Madder Plasma Plasmoide E uma coisa que eu queria falar pra vocês Não sei se vocês perceberam Todas as... Quase todas as coisas Tem um... KM do lado Embaixo ali ó Tá vendo? Madder 801.00KM Quase todas as coisas Tem isso Isso aí como é que é? Funciona galera É como se fosse O equivalente exchange Que tem o... Equivalente exchange não Project E Mas assim galera Funciona igual o Project E Todos os itens Tem esse quilômetro Tem esse valor de De KM Que eu não sei Será que é quilo? Deve ser de quilo né Quilômetro aqui seria É distância né Mas aqui eu acho que é quilo cara Não sei se KM O que significa Deve ser quilo Né Que é Madder Madder é matéria né Deve ser Não sei Ó Por exemplo A gente tem esse item aqui Que vale 1.72 Certo? A cobostone vale 1.0 Então pra gente trocar Uma cobostone por esse item A gente precisava de duas cobostone E a gente conseguia trocar Por esse item aqui Certo? Que ia dar 2.0 E esse item tem 1.72 Mas pra isso A gente tem que escanear Os itens E pra isso A gente tem que fazer Esse cara aqui Tá Vamos fazer esse cara aqui Esse cara aqui Ele tá offline Tá vendo? Preciso de uma máquina Pra deixar ele online Pra poder começar A escanear as coisas Deixa eu ver se eu acho ela aqui Rapidinho Essa é a máquina aqui Patern Storage Essa aqui Que a gente vai começar Com ela Fazer mais Dois aqui Mais um ourinho E mais um Dima Pra fazer mais ali Vamos lá Vamos fazer esses caras aqui Tá faltando só Esse cara aqui E se eu não me engano Só as plaquinhas Beleza Aqui já saiu uma Bom, enquanto vai fazendo aí Galera Vamos preparar as outras máquinas Porque Pode deixar esses caras Aqui dentro mesmo Esse cara aqui É o que a gente tá fazendo Mas a gente tem que fazer Ainda outros caras Tá ligado? Então vamos lá Vamos fazendo Porque O tempo não Não espera não Precisa de fazer também Esse Matter Network Switch Use para conectar as máquinas Do local Numa Network Tá ligado? Aqui A gente vai ter que fazer também Esse cabo aqui Ó Matter Network Vamos lá Vamos fazer esse cara Aqui Esse cara vai ficar Aqui Né? Olha lá Já tem umas coisas nele já Ó Tá enchendo de energia ali já Esse cara vai ficar Aqui no meio Certo? A gente vai conectar eles Tem que prestar atenção É o seguinte galera Quando vocês forem colocar Essa máquina Eu tenho que quebrar Esse cara aqui ó Pra vocês verem Como que ela é ó Ela é bem legal Essa máquina Ela solta um vapor Tá ligado? Ela é bem estilosa mesmo Quando vocês forem Colocar essa máquina Aqui Cara Eu vou ter que passar Esse cabo por baixo Vocês tem que colocar Ela de lado assim Que nem eu fiz Sabe? Coloca ela desse jeito Assim Não vem de frente E tal Coloca ela assim não Tem que colocar ela de lado Assim pra ela ficar Nessa posição Porque senão O cabo não encaixa Tá? Antes de escanear A gente tem que fazer um negócio A gente tem que fazer Os caras chamados Pattern Bom galera A gente fez aqui um pattern Tá na receita aqui Mas eu vou usar Depois eu faço outro Nossa Esse pattern aqui é caro pra caramba A gente tem que colocar ele aqui dentro Coloca ele aqui dentro Certo? E agora coloca o nosso negocinho aqui Pra ficar linkado Progresso Select Combustone Agora a gente vai Acho que ele cabe dois espaços Agora a gente consegue Escanear Ele vai ter espaço Pra guardar lá Ele rouba o item? Opa Cuidado 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 aí Caraca É bom É bom fazer O item assim A busca Senão ele rouba o item Nossa Isso é um probleminha Será que depois a gente coloca Fazer com Deixa eu pegar Aproveitar que eu tô aqui Não Aqui em cima Que tem Tem o Bloco aqui Vamos pegar um de cada Pegar um de cada Aqui Esse aqui Pegar Esse aqui Na verdade Eu acho que já deu Ele já deu as duas Quer ver? Se a gente tentar Escanear agora Ele vai falar Que não tem espaço Quer ver? Olha lá Falei Então vamos quebrar Esse cara aqui Eu esqueci que era dois Só Eu falei que era dois E esqueci que era dois Beleza Outro pattern pronto Depois a gente faz Galera Mais tarde a gente faz Vários patterns Pra deixar ali Vamos colocar esse cara aqui O cara aqui É outro cara também Que tem que ter a manha Pra pôr Você tem que colocar ele aqui Assim Desse jeito aí Senão o cabo não encaixa Tá? Olha lá Já deu errado já Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Não era desse jeito não Eu acho Do jeito que era mesmo Era assim? É Era assim Tá vendo? Vou colocar tudo virado pra lá Tá pronto Agora ele tá conectado Tá bonito Agora galera A gente não precisa mais analisar aqui Tá ligado? A gente pode analisar Direto nessa máquina aqui Certo? Agora a gente coloca aqui Ele analisa pra nós Olha lá Analisando Da hora, né? Um, dois, três Beleza Vamos lá Vamos fazer o decomposer Beleza Matter decomposer Esse cara aqui Ele pega Decompõe A parada Certo? Belezinha? Coloca aqui o item Que a gente já escaneou Vai precisar Vai precisar de Queria limpar isso aqui, né? Vai precisar de um paterno Vamos lá fazer um paterno Vamos lá fazer um paterno Vai escanear pelo menos os Pelo menos o Dima E o Gold O Iron Essas coisas mais Boladão, né? Um negócio Ah galera O monitor O monitor aqui é bem Bem legal, cara Coloca ele aqui Coloca ele aqui, ó E aí a gente já pode fazer requisições Beleza Beleza, galera A gente tem ali O decompositor E agora a gente tem Que fazer o replicate Dequizinho Vamos ver o que tá faltando Tá faltando só O paterno Aqui Aqui Vamos colocar mais um Dima Diamante 20% Então cada um dá 20, né? Eu tenho que colocar mais 4 Vamos completar 100% Pode ser paterno Pronto Agora tem tudo aqui Esse cara aqui É o cara que faz a parada Tá ligado? Ele é o cara que faz o negócio Vamos precisar de um fluide Beleza, galera Aqui eu deixei Fazendo aqui os Dima Certo? Aqui tem um pouco de 340 Vamos ver se dá certo, galera Vamos pedir Vamos pedir Não Vamos pedir Quanto que tem o gold? O gold tem 42 E aqui tem 300 Vamos pedir 5 barras de gold Vamos ver se dá certo Não dá certo Porque não tá na rede Opa Olha lá Deu certo Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ehehe E caramba Aqui tá com algum problema, galera Não sei que problema que tá dando aqui Tá muito estranho Mas boa Boa Conseguimos Esse aqui era só pra demonstração, tá, galera? Só pra demonstração, tá? Eu já até tirei o cabo daqui Eu não vou fazer isso A gente vai produzir esse líquido Pra levar pro reator, tá? Que o reator usa exatamente isso Pra... Pra gerar lá, ó Exatamente esse aqui, ó Esse plasma Olha que da hora, véi Hehehe Boy Que da hora, hein E tem... Quando a gente quiser clonar um item, galera Qualquer item que seja A gente faz isso daí, ó Mas tá aí O sistema tá funcionando A gente agora vai produzir esse plasma Que é o que eu queria Certo? Vamos ver aqui Vamos fazer um tanque Um tanque Cadê o líquido, mano? Deixa eu tirar isso aqui daqui Eu só testei pra vocês verem, tá? Mas o objetivo não é fazer... Ficar clonando o item aqui, não Porque essa máquina aqui é cara pra fazer isso O objetivo é... Encher esse cara aqui de... De plasma Pra gente levar pro reator Que a gente vai fazer no próximo vídeo Certo, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Sky Factor, certo? Eu já tô pesquisando o próximo HQM O próximo modpack com quest Que a gente vai trazer aqui, tá? Eu tô entre o Omni Factor E um outro lá que o Caio mostrou pra mim Só que esse que o Caio mostrou Ele é bem sinistro Mas ele tem uns mods bem legais Como o Draconic e o Avaritia Que eu sei que vocês gostam Então é um desafio bem... Bem hardcore Mas eu acho que vale a pena Porque vocês gostam demais Desses dois mods E aqui no Sky Factor não tem, né, velho? Aqui não tem nem o Avaritia Nem o Draconic Certo, e sempre vai ser assim, galera Sempre vai ter uma série de mods técnico E uma série mais voltada pra construções Certo? É nóis, galera Vejo vocês no próximo vídeo Deixa o gostei Clica no like Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu! 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 Valeu!